Bom dia, bom dia meus amigos Hoje meu trabalho é nessa menina aqui Eu vou tirar um vazamento dela que já tá faz tempo E a gente vai protelando, protelando, protelando Hoje eu vou tirar o vazamento dela Vou desmontar ela inteira e vou trabalhar na minha menina aqui Que nunca me deixa na mão Vamos pegar as ferramentas, aí tá A minha oficininha limpa Ontem perdi o dia inteiro não trabalhando nela Aí o motor up, o motor Porsche O motor do Elvis O meu motor O meu trike Olha aí Pro pessoal voar com o pé pra dentro Esse é o Curare Nômade E vou trabalhar nele esse final de semana também Tem bastante coisinha nele pra fazer O motor do Giovanni que todo mundo sabe Tá quase pronto Nós temos algumas dúvidas Eu e ele estamos conversando sobre ignição Né Esse cara bonitão aqui ó No Facebook Esse cara é bonito demais né Olha só Que bigodão Brincadeira E vamos lá gente Deus abençoe a todos Que nosso pai maior Olhe por nós esse dia E vamos trabalhar né Sábado pra mim ainda é dia de trabalho Bom dia Vão Veja Vamos lá.